O teu perdão é completo, o teu perdão é completo Ele sabe a minha alma, ele sabe a minha alma O teu perdão, o teu perdão é completo O teu perdão é completo, ele sabe a minha alma O teu perdão é completo, o teu perdão é completo Ele sabe a minha alma, ele sabe a minha alma Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, muda as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, muda as coisas de lugar Eu sou teu lar, muda as coisas de lugar A casa do meu coração também Tu és o único que eu te unir Eu sou teu lar, muda as coisas de lugar Os filhos já estão chegando em mim Adora, somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar por ti Todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as coisas de lugar Todas as coisas de lugar, só quero te falar Você tem que esperar Tem que esperar, muda as coisas de lugar E eu sei que o meu coração disposto a queimar por ti E o teu amor, muda as coisas de lugar Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Eu adomino o poder, amém, amém, eu adoro a glória pra sempre. Eu adomino o poder, amém, amém. Eu adoro a glória pra sempre. Tu és santo, santo és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. 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 Jesus Jesus Que tu, que tu, que tu és Glória, glória, glória Jesus Jesus Que leva a sábado todo Mostra tua beleza Quero ver tua paz Me leva a sábado todo Mostra tua beleza Quero ver tua paz Me leva a sábado todo Mostra tua beleza Quero ver tua paz Me leva a sábado todo Mostra tua beleza Quero ver tua paz Soquia Soquia Craft Soquia 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 Só quero ver você Só quero, 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 só quero ver você O que é que os anjos vêm Que os fazem se gostar O que é que os anjos vêm Que os fazem tanta salvação O que é que os anjos vêm Que os fazem se gostar O que é que os anjos vêm Que os fazem tanta salvação O que é que os anjos vêm Que os fazem se gostar O que é que os anjos vêm O que é que os anjos vêm Que os anjos vêm Que os anjos vêm Só quero, só quero ver você 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 Meu orgulho Meu orgulho me tirou do jardim Sua habilidade Sua habilidade O que é que os anjos vêm O que é que os anjos vêm Que os anjos vêm Se serão vêm E serão vêm E serão vêm E serão vêm E serão vêm Meu orgulho me tirou do jardim Sua habilidade Colocou-te atrás de Ele Se eu bendesse tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois Sua dor não se encontra Quem se reze o amor logo se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus 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 Ele disse Eu quero conhecer Jesus Ele disse Amém. Jesus... Amém. Jesus... Jesus... Amém. Jesus... Amém. 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 Ajuda o meu, a sentir tua presença e contemplar a beleza da tua glória. Ajuda o meu, a sentir tua presença e contemplar a beleza da tua glória. Cante Ajuda-me a sentir Tua presença Me contemplar a beleza da Tua glória Ajuda-me a sentir Tua presença Me contemplar a beleza da Tua glória Ajuda-me a sentir Tua presença Me contemplar a beleza da Tua glória Ajuda-me a sentir Tua presença Me contemplar a beleza da Tua glória Santo Espírito É bem-vindo a Tua glória É bem-vindo a Tua espiritual É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Jesus que te junto Dá-nos por Tua glória Senhor É o desejo do meu coração 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 Mais perto do monte Mais perto da paz e espanto Com o peso da Tua glória Mais perto da morte Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz os meus vés Subar no meu lugar Que me faz entender A tempestrada de você Sua forte é você Muito forte é você Que me faz entender As pernas da porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Então me tira o medo Que me faz dizer A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Que me tira o medo Que me faz ter os meus vés Que me faz entender As pernas da porta aberta é você Mas a fechada é você Tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir no monte E muitos desistiram Eu vou ficar lá Eu vou subir no monte Muitos eles tiram Até te encontrar Vou entrar na casa Vou fazer morada Vou ficar Até te encontrar Mais perto Mais perto Mais perto Da morte Espanto Com o resultado A glória Mais perto Da glória Mais perto Da morte O medo Quer me parar Então me tira O medo Que me faz Dizer vocês Para Que me faz entender Que a tempestade é você Suba forte É você O vento forte É você Que o que me faz temer As penas A porta A meta É você Mas a fechada É você É tudo Sobre você Sobre você A tempestade é você Chuva forte é você Vendo forte é você O que me faz temer O que me faz tremer as penas O que me faz temer É você Que me faz temer Eu vou entrar na casa Eu vou te reencontrar Eu vou entrar na casa Eu vou fazer por nada Eu vou ficar lá Eu vou te reencontrar 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 Só tu és santo, Jesus Só tu és santo, Jesus Exalta-te, exalta-te, ó Deus Exalta-te, Jesus Se exaltar no teu nome, Jesus Se glorifica-te